Eu só tomo nota de primeira luna, de cobrança de turistas belastem, pois eles não estão, turistas não estão vindo com o avião, estão pagando no aeropuerto, ou não estão pagando por mim, quando não tem 75 dólares para viajar, quando não vim em Buneiro, e se eu estou vindo em Israel, na minha vida, no reino holandês, então, ex-antias, estão 10 dólares para viajar, e também com a menor de idade, e também com a menor de idade, eles não estão pagando 10 dólares para viajar. O deputado Dilman explica, junto com o diretor de finanças, também com o diretor da oficina de turismo, o senhor Mals, com quase 1 milhão de dólares, agora, de ralado, e a primeira luna, com a cobra, com a lei nova de turistas belastem aqui. Bom, eu estou sumamente contente para sobre a Cibocão, está bom? Não sei que a divisa nem consegue consular a nossa parte, mas a lei aqui também produzia alrededor de 10 milhão de dólares extra para cada governo, e a lei aqui, e sempre produzia, está para vai para, entre outros, melhorar nosso produto turístico, mas também melhorar nossa infraestrutura, com tudo que vem aqui no Buneiro, fora que nós mesmos, ainda não estávamos aqui, que correria para a carretera na Ordo, e, claro, porque tem um Buneiro, o caminho tem facilidade de turismo mais melhor também. Me está contente que, por fim, nós conseguimos fazer uma lei que está criando a efetividade de cobrança, vou precisar de 100%, para sobrar, botar a cobrança na entrada. E está para dar esse dolor de mirar com a Anha, você sabe que o Buneiro está crescendo com o seu turismo, para torcer, botar a mirar com o encargo de governo, e cobrança de turistas belastem, não está subindo com, para sobrar, vamos poder controlar de maneira efetiva, onde ainda não está queda, e quem está pagando o belastem, o flávio, pois é uma maneira nova que está aqui, o Buneiro está pagando, mas também vai correr atrás de Buneiro, depois que o turista vai para o Buneiro. Acabou, precisamente, sumamente contente, e um bom trabalho, no caso aqui, de cobrança, e também, com a trávida, na minha vista, área turística, aqui no aeropuerto, departamento de finanças, com a trávida, e a área que me quero felicitar, e também, com o líder do deputado, do Tilman, que bom trabalho aqui, e me espera, e cobrança também, a verão, de barco de cruzeiro, não, com o Pai Anuari, nossa comissão cobra, não 3 dólares 50, mas 10 dólares, para cada visitante, de barco de cruzeiro, e se também, também, 13, bastante sem, excedente, com o Buneiro, me espera, que se também, Canabon, e Buneiro, lotim, e minha visão, para via acaba, de um período de cobrança, nossa logra, cria, mais de 20% de entrada, próprio, sem camão, de um saco, de nós, em um local, turista, te paga, para ajudar, nos produtos turísticos, mas também, entre outros, nos caem, com o Pai Anuari, e o Pai Anuari, e o Pai Anuari,